Música Hey amigos, aqui é o Falo Godenote trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, mais um episódio da nossa sobrevivência aqui no Betabrains.io E hoje galera, temos aqui uma novidade muito legal É que agora temos um lobby e você cria sua conta com senha para estar logando no game E o Fortress no caso é o lobby E aqui você pode encontrar também o Shops Entrando aqui você acessa o Shops, mas ainda não tem os itens Mas começa com 1000 de Gold também, eu estou com 1192 Eu acho que é porque na última rodada eu estava jogando para testar Eu acumulei, então já tenho essa quantidade guardada, então isso é muito legal E aqui você pode ficar aqui conversando com seus amigos, pode fazer amizades aqui E aqui a galera fica tudo zoando, um atirando no outro E se caso você querer entrar na partida, você vai ter que vir aqui, desce a ruazinha aqui Aí você vai virar aqui a esquerda Virando a esquerda tem a saída No caso você vai sair da fortaleza E aqui tem os servidores, tá vendo? Tem um que tem 14 de 80, mas já está rolando lá a partida E tem um de 6 de 64 que também já está rolando a partida Então você vai ser um voluntário que vai entrar no servidor E daí você vai esperar aquela coisa de sempre Espera, aí uma pessoa vai ser contaminada E essa pessoa contaminada tem que correr atrás dos sobreviventes Para ganhar os seus pontos E os sobreviventes tem que sobreviver ao ataque dos zumbis É a mesma coisa galera, a única coisa que mudou É que agora temos o lobby e você entra nas partidas, nos servidores Saindo aqui por essa rua, né? Então eu achei bem legal essa ideia Mas como está em fase ainda de desenvolvimento Está na versão beta aqui que eu estou jogando Esses servidores aqui estão um pouco vazios, né? E a gente tem que esperar então acabar uma partida Para todo mundo entrar junto naquela partida que já tem uma quantidade legal, né? Senão a gente vai ficar sozinho jogando E daí não tem graça, não é mesmo? E olha só, já tem uma partida com 3 de 64 aqui Eu vou dar Join Quest, né? Se juntar à missão E daí galera, a quest vai começar, tá vendo? A missão vai começar em 35 segundos Daí a gente espera aqui no lobby Até que vamos ser teletransportados no mapa que nós selecionamos Eu acho que foi o Two Houses, né? Que eu selecionei ali Tomara que dê certo então Porque eu estou ansioso para mostrar para vocês Está bem divertido Achei bem legal essa nova atualização, né? E cada vez mais está ficando divertido Até alguns inscritos estão falando também que está legal a atualização Agora dá para se divertir legal de novo Então vamos lá então, né? Vamos ver no que vai dar isso daqui hoje, galera Eu estou ansioso para começar essa missão Vamos que vamos, vai ser teletransportado Olha só como que funciona para vocês estarem olhando, ó Ok, adionamos aqui, não serve E beleza, galera Então vamos tentar se proteger Porque aqui a gente não compra arma, como vocês podem ver, né? Olha só que interessante, galera Eu achei uma arma aqui no chão É um peixe-espada Deixa eu tentar pegar aqui Por que ele não está... Ele não está pegando isso aqui, não Não quer pegar, não, miserável Peguei Aí, beleza, peguei Mas ele não queria pegar, não E estava embaixo da caixa Então, no caso Você acha as armas dentro das caixas agora Parece que sim, ó Embaixo dos móveis, está vendo, ó Como você pode perceber Tem um pé de cabra aqui, ó E podemos até pegar assim É, podemos até pegar aqui, ó Só que assim Você tem que ficar se mexendo para pegar aqui, ó Porque, ó Está vendo aqui? Aí, ó Peguei, está vendo? Enquanto você não pegar Você não sai dali E fica ali apertando a tecla de pegar Não sei se é F ou G Eu acho que é F, né? O G drop e o... É, eu acho que o G drop e o G pega É isso mesmo, galera O G pega e o G drop Eu tinha esquecido dessas teclas Porque quando eu comprava pelo Shops Eu nem me preocupava em ficar dropando Ou pegando essas coisas, né? Então, é basicamente isso, galera Parece que você acha as armas Dentro das caixas Que, no caso, fica embaixo, né? Ou embaixo dos objetos Como, por exemplo, o sofá Como vocês viram lá Tinha um pé de cabra E parece que não compramos agora Mas, parece que vai ter a loja Naquela região onde nós passamos lá Não era daquela forma antes Era, tipo, só o chão Só tinha o chão Agora colocaram lá as paredes Então, eles estão atualizando bastante Então, vamos aqui sobreviver Tem quatro sobreviventes e dois zumbis Vai ser bem fácil ficar aqui escondido E parece que a gente vai sobreviver fácil, galera E a minha conta oficial aqui, galera É GD Godenote, tá? Decorem esse nome Porque Godenote já tinha Então, alguém já utilizou o nome Godenote Então, o meu nome oficial é GD Godenote, tá bom? O nome oficial para vocês estarem aí Reconhecendo nos jogos Se vocês verem um GD Godenote Sou eu, porque é uma conta que fui eu que criei, né? Agora, só se a pessoa descobrir um novo jeito aí De conseguir o meu nome assim também Aí é complicado, né? Se você ver que tá diferente esse Godenote Aí vocês vão saber que não é eu Mas, GD Godenote Esse daqui sou eu, beleza? E pronto, galera Sobrevivemos fácil Porque não temos, né? Muita dificuldade Não temos muitos players ali Pra gerar um desafio Mas, conseguimos sobreviver Isso que é o legal, tá vendo? E os itens que você pegou lá Ficam guardados aqui E assim que acaba a partida Você já pode procurar outra partida aqui, ó 3 de 64 É, eu vou entrar nesse Eu vou dar join nesse Porque talvez a galera se junte àquele também E é bem legal Eu acho que pra fazer uma live de Brains Da gente se reunindo no mesmo servidor Assim, acho que seria bem legal A gente fazendo essas missões Que agora se chamam, né? Seria bem legal Agora em live Porque fica mais fácil Da gente se ver aqui no lobby Eu só não sei se esse lobby aqui Tem capacidade pra tantos players, né? Mas Não é A gente precisa ver isso daí, galera Porque às vezes Deve ter vários lobbies, né? E a gente nem sabe E parece que o jogo aqui Tem um ranking de gold, né? Tem um cara com 77 mil De gold guardado ali, ó 39 Então parece que o ranking do lobby É de pessoas que estão Aguardando o seu dinheiro Tá vendo? O ranking de dinheiro Olha que legal É, continua a mesma coisa, né? Só que no lobby também tem O ranking Permanece o ranking, né? Ó, esse daqui já tem 9 sobreviventes Tá vendo, ó? A quantidade de sobreviventes aqui Já é bem maior Então A gente precisa achar um lugar Pra se proteger Eu fico embaixo das árvores mesmo Porque Tá fácil, né? 9 players Um tamanho do mapa desse aqui 2 houses novo aqui É fácil de se esconder, né? Então a gente não tem tanta dificuldade O problema É se eu me tornar o zumbi Aí o bicho pega, né? Aí a gente tem que sofrer Ah, vamos ver se a gente acha Opa! Eu tô vendo ali Será que é isso que eu tô pensando? Será que é a minigun? Se for a minigun Aí vai ser sucesso, hein, galera? Vamos ver se a gente acha aqui A minigun Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Oh, perfeito! Achamos a minigun Embaixo de um vaso, galera Olha só que maravilha, não é mesmo? Olha que maravilha Vem cá, vem cá Não buga, não Vem cá, amiguinho Parece que ele tá bugado ali Olha, ele não quer pegar, galera Ah, peguei Peguei, beleza Eu insisti ali E acabei pegando, né? Beleza, agora temos uma minigun Com quantas munições? Uh, perfeito! Tá 100% galera Agora é sucesso então Deixa eu fazer o seguinte Eu vou dropar esse daqui E eu vou dropar esse daqui Aí Esse daqui eu também vou dropar Aí eu vou colocar na primeira mão Esse daqui Aí pega Aí esse daqui vai ficar Na quarta mão Porque o peixe espada Ele é grande E ele tipo Fica atrapalhando ali Quando eu aperto dois ou três Então eu vou deixar ele no quatro ali Porque ele vai ser uma ferramenta Talvez no futuro aí Pra gente estar utilizando Pra fazer uma proteção Mas agora temos uma minigun Pra estar jogando o zumbi pra longe E só um zumbi foi selecionado Ainda bem que não foi a gente Então A gente tá com a sorte aqui hoje, meus amigos Olha só que legal Então fazendo um resumo aqui Então galera Do guia de hoje Pra você conseguir Armas Você vai conseguir no mapa Vai estar embaixo De alguma coisa Por exemplo Embaixo de uma caixa Ou embaixo de um vaso Ou embaixo de um sofá Então agora você tem que utilizar A sua estratégia de exploração O Shops Ainda não foi acrescentado Mas vocês vão ver lá Que vai ser acrescentado Vai ficar lá no lobby E daí Pra você entrar nas partidas Você precisa sair Do Fortress Aí você vai selecionar O servidor na qual você quer jogar Você vai ver Que outros players tem E daí você vai se juntar A missão É assim agora Que está O betabrains.io Galera Então cada vez mais Se atualizando Eles estão se esforçando Cada vez mais Pra trazer Um conteúdo legal Pra gente E isso é muito legal Eu só não sei Como que está O servidor brasileiro Se tiver acrescentado O servidor brasileiro Aí a gente fica Mais feliz ainda Mas assim Eu não estou sentindo Lag algum Porque como não tem Muitos players Dá pra gente jogar Sem problema algum Sem lag Sem travamento E está tranquilo Entendeu? E sobrevivemos Mais uma vez aqui Como vocês podem perceber GD Goldenaut Olha lá 3 minutos Sobreviveu Tem um cara que está Vivo 3 horas já É aquele ali Com 77 mil pontos 77 mil golds Na verdade Ele já sobreviveu Bastante galera Então beleza galera Vamos pra mais Uma sobrevivência Aqui então Vamos descer O aqui Vamos dar aquele Xablausão Estou com 2.400 Tem galera Entrando nesse daqui Vou entrar nesse daqui Acho que esse daqui Já vai começar Tomara que mais pessoas Entrem Tomara que mais pessoas Entrem Pra gente estar Jogando com bastante gente Nessa Olha o tanto de harambe Meu Olha o tanto de Agora eu não sei Como que vira o harambe Galera Eu preciso estudar Cada vez mais aí Esse servidor aqui Pra ver como funciona Virar o harambe Mas eu vou estudando Em off E daí eu vou trazendo Pra vocês mais conteúdo E mais explicações Aqui sobre Essas atualizações Tá bom galera? Agora se um inscrito Souber Das novidades E quiser compartilhar Com a gente Pode comentar aí Que daí eu vou dar Um coraçãozinho Pra dar uma força também A galera que vê O comentário bonito dele Dá um up também Dá um like No comentário dele Pra dar uma força Que daí a gente Troca informações Isso que é legal A interação Entre eu Com vocês Entendeu? Então Eu vou estar guardando Comentários também Pra quem aí Joga mais Brains Fica mais tempo jogando Provavelmente deve ter Informações mais importantes Aqui E compartilhando assim A gente consegue Ter uma colaboração Muito legal E eu repasso No vídeo depois Pra repassar Pra galera Que não sabe Dessas informações Então aprendo Com vocês Repasso Pra galera Que não sabia E juntos A gente vai Aprendendo E se divertindo E se deliciando Não é mesmo? E provavelmente Vai ter uma live De Brains.io Galera Eu preciso me programar E eu vou avisar No Twitter Tá bom? Eu vou avisar No Twitter Pra vocês Quando vai rolar Uma livezinha Porque eu sei Que tá faltando A galera Tá me cobrando E eu vou fazer Pra vocês Ok? E se você já tá Curtindo esse episódio Aqui de Brains.io Deixa aquele gostei Pra dar aquela força Conto com o apoio De vocês Porque o apoio De vocês É sensacional E eu virei zumbi Ali mano E já contaminei Não é mesmo? Já contaminei O cara ali E foi Totalmente sorte Galera E eu não perdi Aqui as minhas armas Eu não vou nem tentar Pegar Porque assim Eu vou utilizar Essas armas Mas eu consegui Mais gold Do que eu tinha Antes encostando Naquele carinha E a gente não Tá perdendo gold A gente não Tá perdendo gold Eu tô com 6.348 de gold Ele tá gastando Os tiros dele Tá até errando ali Eu vou fazendo Meu zig zag Eu tô com 50 de velocidade 25% de imunidade E a minigun Ele tá ativada Mas eu não vou nem colocar Ali pra ativar a minigun Galera Porque é bem provável Da gente perder Então o cara Tá super rápido Qual que a gente alcança Um cara desse Miserável Tem uma shot Como vocês podem perceber Bem que a gente Poderia tentar Encurralar ele O problema Eu não sei se o cara Vai entender Isso daí Opa Olha só Olha o serelepe Aqui Mas ele tá muito rápido Isso é o problema Eu vou tentar puxar Dropei sem querer Dropei a shot Tá vendo A minigun Dropei a minigun Ali galera Eu fui clicar Pra puxar o carro E ele droppou Ah quase que eu peguei Quase que eu peguei Galera Infelizmente ele tá Muito mais rápido Do que eu E eu não vou conseguir Pegar ele É porque a minigun Dele dá uns tiros Muito fortes Tá vendo Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Esse episódio De betabrains.io Aqui no canal Se você curtiu Deixa aquele gostei Conto com o apoio De vocês galera Até a próxima Um abraço E falou